Ah, saudações vascaínas, né? Dá licença, Angelina. Dá licença. Trocamos o técnico. Flamengo tomou-lhe um pau. Já vamos falar de futebol. E Maringá perdeu também. Isso aí também não conta. Falar de time verdadeiro. Bom dia, Edvaldo Magro. Muito bom dia aí, rapaziada. Bom dia, Paulo. Bom dia especial aí pro Romeu. Eu encontrei ele ontem no estádio lá. Ele me emprestou um enorme favor, não deixando eu brigar lá com aquelas flanelinhas que tomam conta do estacionamento do estádio L&D e cobram 20 reais pra você entrar lá. É valet, né? Quanto é que foi o resultado? Eles pegam o carro, estacionam lá. Se você não entra, eles ameaçam você. O senhor tá triste assim por conta do resultado do jogo? É, absoluto. O time medíocre, irresponsável. Um timinho de quinta divisão. Pô, louco, por que você foi assim, então? Por que você foi assim, então? Mais um pro time, Ed. Tecnicamente desqualificado, não tinha nenhum recurso técnico, estratégico. Só pra contar aqui pro nosso ouvinte, eu anotei tudo aqui, é só pra contar pro nosso ouvinte. Manda aí. Um a um no jogo, empatou com o time do Camboriú. É isso, Edvaldo? Quer contar mais detalhes? Não, já trouxe um empate de lá, empatou aqui, começou magistralmente o jogo, tomou um empate, foi pros pênaltis e perdeu. Seis a cinco. Basicamente isso que aconteceu. Mas perdeu inúmeras oportunidades durante a partida de resolver. Na verdade, não perdeu nos pênaltis, perdeu durante o jogo. Demonstrando a pena pequenez desse time, sem nenhum recurso técnico, nenhum estratégico, nenhum tático. Um técnico covarde, foi incapaz de fazer as mudanças corretas durante a partida. E perdemos, diante de dez mil torcedores, um bando de tontos e eu lá entre eles. Quem, Rafael, bom dia? O Vasco ganhou. Bom dia esportivo, né? Nessa segunda, claro. Não, claro. Eu acho que a próxima vez ele não vai assistir, né? Se ele acha que tudo é medíocre, tudo é ruim, então ele nem vai. Pra que perder domingo, né? Vai pro culto, vai pra igreja, que é melhor. Bom dia a todos. E queria que o Carioca estendesse toda essa alegria pra mim aí, pra começar a semana bem. Ângelo Rigon, bom dia. Obrigado. Bom dia, uma boa semana a todos e você vê, nem saber com quem tem o que esse o lobo, o dogão, o zebra, ele tem. Toda vez eles mudam, cada ano eles mudam de mascote. Eu nem sabia com quem que eles estavam jogando. Mas você vê, isso é uma sacanagem. Nessa eu tenho que ficar com o Maringá Futebol Clube, apesar do pessoal entender nada do futebol. Mas olha, como é que pode? O Maringá deve tanto, o Camboriú deve tanto pra Maringá. E vim aqui ganhar do Maringá. É, o Grêmio é o Maringá que se diga, né? Metade Camboriú é o de Maringá. É o Grêmio Maringá que se diga, né? Quase que os caras lá na outra cidade, lá no... Ficaram devendo, é... Onde a Pamela Bussolini...